Olá, eu me chamo Lucas Deluca, sou escritor e também dono de uma editora que publica apenas autores nacionais no Brasil. Que loucura, que viagem, que maluquice. Mas por mais que seja maluquice, a gente vem crescendo. E uma das razões por isso, você que é escritor pode usar, e você que não é escritor, mas está pensando em fazer algum negócio, em maximizar como seus clientes ou seus parceiros podem te contratar, você vai curtir esse assunto. Sem dúvida alguma, o maior aliado da Flive hoje, para conseguir chegar até os leitores e os escritores, são os nossos formulários. Parece muito bobo, só que quando você preenche um formulário, você tem uma chance muito maior de concluir essa tarefa, do que você enviar um e-mail para alguém, por exemplo. Essa é uma dica que eu vou dar, que é uma dica realmente de ouro. Se você é escritor, ou você é empresário, ou daqui a pouco os dois ao mesmo tempo, essa dica aqui, que é o uso de formulários, você já sabe porque está no título, vai mudar a quantidade de pessoas que entram em contato com você. A partir disso, é contigo. Tem algumas outras dicas que eu posso dar também, então se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Mas isso vai facilitar com que a pessoa entre em contato com você. É muito mais fácil um cliente ou um possível parceiro, que é o caso dos autores que publicam na Voo e na Cult, que são autores parceiros e não autores clientes, é muito mais fácil que eles concluam a tarefa de preencher um formulário do que que eles enviem um e-mail até você. Então, se você tem uma plataforma, um site, alguma coisa desse tipo, onde você pede que as pessoas te enviem um e-mail, em algum endereço de e-mail, é muito mais difícil que elas enviem esse e-mail para você do que eles preencham um formulário. E a mesma coisa pode ser tida pelo escritor quando ele quer captar lead. Você que não sabe o que é lead, lead basicamente é o público, é um público possível que você pode captar, ou por e-mail, ou por número de WhatsApp, alguma informação que você tem como entrar em contato com ele. A captação de lead é muito importante para o público leitor, que você pode construir como escritor, e os formulários é a melhor forma que você pode fazer isso. Como levar eles até o formulário é outro assunto que eu também posso falar, se você quer esse assunto, comenta aqui embaixo. Mas o formulário vai maximizar a probabilidade de você ter um público que realmente está interessado no seu conteúdo. Tem duas formas de você maximizar ainda mais o preenchimento desse formulário depois que a pessoa já chegou nele. A pessoa já está interessada no seu produto, deu de cara com o formulário, e ela vai ter que preencher aquilo lá para te passar informação. No mundo dos escritores e dos empresários, é muito interessante que você dê para aquela pessoa algo que ela quer. Então, se você trabalha com um público leitor, você vai dar para ele algo para ele ler, para ele curtir, um entretenimento para ele ler. Se você trabalha com um público que é um público técnico, você vai dar um conteúdo educacional para ele em forma de e-book, ou daqui a pouco um vídeo, alguma coisa. O importante é que ele só receba acesso a isso depois que ele clicar no botãozinho de te enviar o e-mail. Depois ele vai para esse ambiente onde ele consome esse material, ou você envia direto para o e-mail dele para já criar essa conexão, que também é uma boa opção. Principalmente se o seu conteúdo é para vender alguma coisa depois, um produto ou um serviço. Quais plataformas você pode usar para criar esse seu formulário? Algumas plataformas vão te permitir isso pagando, e eu recomendo que para você captar lead, o ideal é que realmente você capte em uma plataforma paga. A Wix ou a WordPress são ferramentas de criação de site muito boas, onde você pode, qualquer pessoa pode, criar um site e começar a fazer captação de lead por formulário. Pode ser até com 200 a 500 reais por ano, que você vai gastar para conseguir criar o seu site, botar ele no ar e começar a aceitar os formulários. Além disso, claro, existem plataformas onde você pode fazer captação de lead gratuita, mas eu nunca tive uma boa experiência com nenhuma, então eu não vou te indicar aqui nada. Então na minha opinião, para você fazer captação de lead, para poder vender mais, você vai precisar investir pelo menos 200 a 500 reais por ano para conseguir fazer isso. Vale a pena? Vale muito a pena, vai mudar a sua vida. Se até hoje você só conseguiu vender o seu produto ou seu serviço baseado em a pessoa sair de um lugar direto para a compra do seu produto, você vai perceber que usando um formulário no meio desse caminho, você vai conseguir converter muito mais gente, e talvez não converter na hora, mas a médio e longo prazo, aquela pessoa que está na sua lista de e-mails ou no seu grupo de Telegram ou de WhatsApp, ela vai muito mais facilmente ser convertida também. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos empreendedores, escritores, sejam eles de qual ramo eles sejam, porque é assim que você vai fazer com que esse canal fique um pouquinho maior. O meu objetivo agora é a gente alcançar as nossas 4 mil horas assistidas. Alcançamos mil inscritos no mês passado, em junho, e agora a meta é alcançar 4 mil horas assistidas para que o YouTube libere a monetização do canal. Sim, você assiste vídeos nesse canal e eu não ganho nada com isso. Então, nosso objetivo é que, mesmo que seja uma renda baixa, que ela possa gerar renda para que assim eu possa trazer mais vídeos e mais dicas todas as semanas. Então, compartilha esse vídeo aqui com pelo menos 5 amigos seus ou em pelo menos um grupo de escritores, de pessoas interessadas nesse conteúdo para que a gente consiga aumentar a nossa base de comunidade e, assim, juntos, como uma comunidade só, como um ninho só, alcançar mais pessoas e fazer coisas legais. Se você quer acompanhar dicas fresquinhas e me acompanhar de verdade mesmo, conseguindo extrair o máximo de conteúdo, até trocar uma ideia comigo, tem duas formas. Você pode me acompanhar lá na plataforma roxa, que eu não posso falar o nome aqui porque senão o YouTube diminui o meu alcance, em Lucas2x ou no Instagram, Lucas2x também. Lá no Instagram tem link na minha bio para você ir até a plataforma roxa, onde eu faço lives das 5h30 até mais ou menos 9h ou 10h da noite todos os dias, passando conhecimento para escritores, para empreendedores, também analisando textos de quem quer ser analisado. Então é um lugar bem legal, onde a gente já criou uma comunidade super bacana e você, para fazer parte disso, é só baixar o aplicativo aí da plataforma roxa ou acessar pelo seu navegador e curtir um momento massa comigo. Beijo no seu coração, continue criando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.